Na verdade, o sistema ofensivo com os dois centro-avantes ou com meia de maior mobilidade, ele se altera e nós temos por objetivo ter esse arsenal, esse leque de opções ofensivas, já que o nosso sistema defensivo, independente se nós estamos com meia mais avançado ou dois centro-avantes, não se altera muito porque nós adotamos aí uma marcação zona pressionante. Então, o jogador defende mais o espaço em função do posicionamento da bola. Ofensivamente, o Luan, na primeira etapa, ele dá uma mobilidade maior, principalmente nas costas do volante adversário, consegue ter boas ações entre linhas, conseguiu boas interações ali, principalmente do lado direito com o Maguinho e com o Apodi. E no segundo tempo, precisávamos ir em busca da vitória e também respeitar a progressão de minutos do Luan. Isso vem sendo uma preocupação nossa, tanto para condicionar o Luan devidamente, mas também respeitar e prevenir qualquer tipo de lesão. E associando esses dois fatos, nós fizemos a opção de jogar com dois centro-avantes, o Pedro vindo buscar o jogo um pouquinho mais, principalmente nesse espaço entre linhas. Só que nós ganhamos muito em profundidade, no ataque justamente às costas da linha defensiva. Então, eu, na verdade, procuro atuar sempre com essas duas possibilidades, não tendo predileção por nenhuma. O que eu tenho é o compromisso tático de aumentar o arsenal da equipe, justamente para atacar as vulnerabilidades adversárias, para que nós possamos atacar da melhor maneira e, assim, conquistar os nossos objetivos.